Flauta Pan feita com tubo de PVC de 20mm Essa flauta está afinada em Dó Então ela tem 8 tubos Logo, eu coloquei as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó mais agosto Para tampar embaixo, coloquei pedaços de borracha Eu consigo também mover essas borrachas e dar a afinação E ela ficou com essa sonoridade E ela ficou com essa sonoridade